Olá, meus amigos, uma boa noite para você que está chegando agora. Já senta o dedo aí no teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que é muito importante. Olha só, gente, triste notícia, acaba de chegar. O corpo da adolescente que estava desaparecida por nome de Geovana da Costa Martins dos Santos, que desapareceu desde o dia 20 de maio, é encontrado enterrado na casa da família em Jacaré Rei. Olha só, gente, que tristeza, viu? O corpo da adolescente Geovana da Costa Martins dos Santos, de 13 anos de idade, que estava desaparecida desde o dia 20 de maio em Jacaré Rei, São Paulo, foi encontrado enterrado na casa em que ela morava, gente, pela polícia civil, nesta sexta-feira 10, hoje, a polícia acaba de encontrar dentro, gente, da própria casa, né? Então, com certeza, quem fez isso com esta jovem foi alguém da família, pode ter certeza. Às 5 horas da tarde, gente, às 17 horas, policiais estavam no local, né, onde foi encontrado o corpo, evitavam uma tentativa de lixamento. Até a última atualização da reportagem, não havia detalhes sobre como o corpo foi encontrado ou sobre alguma suspeita de autoria do crime. Olha só, gente, vai vendo aqui, viu? A jovem saiu para ir à casa de uma amiga durante a manhã e não foi mais vista. Os pais distribuíram cartazes em Jacaré Rei e em São José dos Campos para tentar reencontrá-la. Eles chegaram a falar ao jornal Vanguarda na última semana sobre o desaparecimento de Geovana, gente. Que absurdo, pessoal. Acaba de ser encontrado o corpo, não é? É... Da garota Geovana, pessoal. Muito triste trazer essas informações. E... É... Eu soube, gente, agora mesmo, nesse exato momento, um zoom, zoom, zoom por aqui, que quem cometeu isso... Não, eu vou deixar para o próximo vídeo e vou revelar a vocês quem cometeu este crime bárbaro. Infelizmente, a adolescente Geovana foi encontrada, enterrada dentro da própria casa. Um beijo para todos vocês, um abraço, fiquem com Deus e até as próximas informações. Um beijo para todos vocês.